O meu nome é Catarina Menezes, eu sou a candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Bozela, sou a primeira candidata de uma equipa composta por cinco efetivos e dois suplentes. Acompanha-me o Tiago Marques em número 2, o número 3 é o Pedro Serrano de uma outra freguesia, portanto, nós somos uma lista representativa de toda a realidade do Conselho. O número 4 é a Natália Pereira, o número 5 é o José António Almeida, o meu primeiro suplente é o Pedro Silva, da freguesia de Campia e a Graça Carvalho, da freguesia de Ventosa. Somos uma equipa composta por sete elementos, todos com formação superior nas mais diversas áreas e o nosso objetivo é pôr, no fundo, a nossa formação pessoal e profissional ao serviço do município e cada um de nós está absolutamente preparado para tomar conta das áreas que dizem respeito ao município, quer sejam as finanças, ao ordenamento do território, à saúde, à ação social, à educação, à cultura, ao desporto e, no fundo, tudo aquilo que está relacionado com a obra camarária. Candidato-me à Câmara Municipal de Vozela, pelo mesmo motivo que os elementos da minha equipa integram. Entendemos que é necessário alterar as circunstâncias políticas do Conselho, precisamente porque o caminho que tem sido seguido não é um caminho de efetivo desenvolvimento, achamos e estamos convictos de conseguirmos fazer melhor, temos conhecimento para pôr ao serviço da população, conhecemos a população, conhecemos as freguesias e tomamos a nossa atividade política como uma missão. Todos nós temos vida profissional e provas dadas nessa vida profissional para lá da nossa vida política. Achamos que, como filhos da terra que somos, devemos aos nossos conterrâneos, às pessoas que vivem no Conselho de Vozela, temos o dever de prestar apoio e temos o dever de dar o melhor da nossa formação para que haja um desenvolvimento económico efetivo, haja melhor educação, mais saúde, mais cultura, melhor emprego e é isso que nós pretendemos. Portanto, é por missão que nos candidatamos e por absoluto empenho na causa pública que todos nós abraçamos e defendemos. Bem, o nosso projeto político foca-se primordialmente naquilo que são as necessidades básicas da população, sem esquecer as restantes, obviamente, mas muito dentro dos eixos que procuram resolver os problemas que temos sentido e que percebemos que as pessoas consideram como relevantes. Portanto, o nosso projeto político passa pela abertura das extensões de saúde, uma abertura rotativa, incentivando a criação de uma unidade de saúde familiar, reativando respostas de saúde ao domicílio e respostas relacionadas com a mobilidade em saúde, para garantir que todas as freguesias têm atendimento médico disponível e que têm também mais uma porta de serviço público aberta na sua freguesia, de maneira a conseguirmos também fixar essa população e fazê-la sentir de que aquela freguesia é uma freguesia onde vale a pena fixar-se, onde vale a pena viver, onde conseguem também ter acesso aos serviços públicos essenciais. Temos uma estratégia da educação muito voltada para o enriquecimento cultural, portanto, não só focando-nos naquilo que são as potencialidades dos nossos estabelecimentos de ensino, que queremos manter abertos, funcionantes, capacitados no seu melhor, quer do ponto de vista das instalações, quer do ponto de vista das equipas de professores, de assistentes operacionais, de assistentes técnicos e equipas multidisciplinares. Portanto, procuraremos sempre estar atentos às necessidades em educação que cada um dos estabelecimentos educativos tiver, mas também coordenar essa formação educativa com outras mais abrangentes, nomeadamente as do Foro Artístico e Musical. Gostaríamos de ensaiar a criação de uma escola de artes e ofícios, muito virada para aquilo que são as tradições do nosso Conselho, o canto polifónico, o canto popular, a cestaria, a etnografia. Portanto, no fundo, diversificando aqui a amplitude das competências e das aprendizagens dos alunos do nosso Conselho. Queremos também que os alunos tenham uma vida melhor, tenham circuitos de transporte escolar menores para fazer, de modo a poderem estar mais tempo com a sua família e poderem ter mais tempo para estudar, se for o caso, mas também para se desenvolverem como cidadãos e podendo ter uma vida familiar muito mais tranquila. Queremos fazer a ponte entre a educação e o emprego e garantir que nenhum jovem sai da escola sem ter um projeto de inserção laboral que lhe garanta uma colocação dentro da sua vocação no mercado de trabalho e no mercado de trabalho próximo. Queremos apoiar também a criação de postos de trabalho, postos de trabalho com melhor remuneração média e garantir que há um projeto abrangente de estágios profissionais e não só para um primeiro contacto com o mercado de trabalho, mas também de apoio à formação profissional de todos os nossos desempregados. Queremos melhorar a rede viária do Conselho, não só as das grandes artérias, mas também das pequenas, que ligam povoações já de si também com pouca população, mas que necessitam dessas melhorias para se manterem onde residem. Queremos apoiar o emprego rural, de maneira que haja também o ordenamento do território e a garantia de que há a limpeza e o adequado ordenamento florestal que previnam as enormes tragédias que temos vindo a ser palco, as enormes tragédias relacionadas com os incêndios florestais que todos desejamos evitar e temos muito interesse em expandir a nossa estratégia do turismo, mas ter uma estratégia integrada do turismo que seja relacionada com toda esta oferta cultural, muito baseada na etnografia, na música, no folclore, naquilo que nos é característico e autóctono. Queremos também ter uma estratégia desportiva ligada à promoção da atividade física e à melhoria dos indicadores da saúde, mas também virada para áreas onde já temos alguma tradição, nomeadamente o atletismo. Gostaríamos de construir uma pista de atletismo homologada, capaz de receber competições nacionais, mas também servir para a prática do treino físico na nossa freguesia. Genericamente, o que posso dizer é que o nosso projeto político é pela fixação da população, pela atração de nova população e, no fundo, para nos capacitarmos a todos para ter uma vida melhor no Conselho de Bozela e é essa a nossa principal meta e o nosso principal objetivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto